Você já ouviu essa frase de alguém, ou você mesmo, essa pessoa que fala Pra que acordar cedo se eu vou ter que trabalhar depois? Pra que arrumar a cama se depois eu tenho que dormir? Pra que mudar hábito se nós todos vamos morrer um dia? O que eu vejo nessas narrativas e nesses discursos é que o fracasso também virou uma zona de conforto na vida dessas pessoas. Uma vez que elas já criaram um futuro hipotético dentro da cabeça delas que não valida a ação que ela tem que tomar hoje. Esses dias uma moça também me escreveu que ela tinha muita vontade de se formar e de fazer uma faculdade, mas ela tinha 30 anos e ela achava que ela tava muito velha pra isso. Na hora que eu li aquilo eu quase não acreditei, uma pessoa de 30 anos se achar muito velha. E o que eu respondi pra ela foi o seguinte, você tem que entender que a idade ela vai chegar pra todo mundo. Quando você chegar nos 40 você vai ter se arrependido por não ter feito nos 30 e assim sucessivamente. O que vai diferenciar dos 30 pro 40 é se você vai chegar lá com um canudo na mão com uma faculdade ou não. Não seja o tipo de pessoa que mata os seus sonhos por futuros hipotéticos ou que se acostuma com o fracasso. Quantas pessoas já fizeram várias promessas pra si mesmo e não cumprem. Quantas pessoas já falaram esse ano vai, agora vai, agora eu vou fazer e no final das contas não faz. E você acaba se acostumando com essa sensação de perda e de fracasso. Aquilo já vira uma identidade, uma personalidade, um traço de personalidade seu. O prometer e não cumprir. O falar que vai fazer e não fazer. O amanhã eu faço, chega amanhã, você não faz. Sem perceber você vai matando o seu sonho, sua subjetividade, sua autenticidade. Você vai virando uma pessoa apática. Porque uma pessoa sem sonho, sem meta e sem objetivo, ela é uma pessoa apática. Ela é uma pessoa que passa batido pela vida e não sabe nem aonde se perdeu. Um dos maiores ladrões da nossa subjetividade é quando a gente começa a se olhar com um olhar de fracasso. E quando nós começamos a nos enxergar dessa forma e achar que tá tudo bem. Eu sei do que eu tô falando, eu já estive nesse lugar. Eu lembro que eu me perguntava, por que eu começo tudo e não termino nada? Por que eu digo que vou fazer e não faço? Por que eu digo que amanhã eu vou começar e não começo? O que que me falta? E o que no final eu fui entender é que eu tinha normalizado e me acostumado com a sensação de fracasso. Eu sempre digo nos vídeos que não é só sobre hábitos, sobre procrastinação, sobre como manter, como ter hábitos melhores. Mas é sobre se olhar de uma forma diferente. É sobre olhar pra trás nos últimos tempos e perceber aonde você se perdeu, em que ponto você se deixou passar ou não percebeu que se perdeu. Em contrapartida também eu recebo vários relatos de pessoas que realmente têm vontade de mudança, mas se deixam influenciar por pessoas ao seu redor que não têm a mesma visão que essas pessoas têm. E é algo muito comum de acontecer se você não estiver atento. Saber com quem nós compartilhamos nossos sonhos, as nossas visões é muito importante. Porque no nosso âmbito familiar ou de amizade existem muitas pessoas que não compartilham e não compactuam com a mesma visão que você tem. E aí você vai e conta pra pessoa sobre a sua visão de si mesmo, ou sobre a sua visão de você no futuro e essa pessoa acaba te menosprezando, ela acaba te dizendo que você não vai conseguir ou que aquilo é impossível. E eu já falei aqui, quando uma pessoa te diz que algo não é possível é porque aquilo não foi possível pra ela. E caso você tente e consiga, aquilo vai fazer com que ela tenha que olhar pra si mesma e perceber o real motivo da impossibilidade na vida dela. Quase ninguém consegue admitir que não conseguiu isso ou aquilo por falta de esforço. Então saber com quem nós compartilhamos nossos sonhos, as nossas visões é muito importante. E se afastar dessas pessoas também é algo essencial. Eu aprendi na minha caminhada que muitas vezes nós vamos deixar pessoas pra trás, não é porque a gente parou de gostar daquela pessoa ou porque aquela pessoa nos fez alguma coisa, mas porque aquela pessoa não é pra aquele determinado tempo. Você deve sim se afastar de pessoas que não acrescentam nada na sua vida. Você deve se afastar de pessoas que fazem fofoca, que falam mal dos outros, que julgam as pessoas demais, que se autopromovem o tempo inteiro denegrindo a imagem dos outros. Eu sou uma pessoa sábia, eu sei a verdade, eu sou isso, eu sou aquilo. Você já teve aquela experiência de ter alguém da sua família ou um amigo que fala aquela frase, eu falo mesmo, eu não morro engasgado, o que eu tenho pra falar eu falo na cara. Fuja dessas pessoas. Porque essas pessoas que usam esse discurso, eles não veem que existe uma linha tênue entre verdade e falta de educação. Entre sinceridade e ser mal educado com os outros. A palavra de Deus nos diz que a verdade liberta e não machuca. Nós temos muita dificuldade de parar e analisar os nossos comportamentos. Uma vez que muitas vezes, como eu disse, nós temos uma visão errada de nós mesmos e achamos que aquele defeito é uma qualidade. Semana passada eu tava no meu momento com Deus, vocês sabem, eu sou cristã. E eu tava lendo Romanos, que é o livro que eu estou lendo agora. E Deus falou comigo num versículo que muitas vezes passa batido sobre isso. Quem trabalha com a internet entende que você trabalha com os dois lados, os dois opostos. Você tem comentários bons e você tem comentários ruins. Então você tem pessoas te botando lá em cima, dizendo que você é uma fada sensata, que você é sábia, que você é isso, é aquilo. E também aparece o outro lado, né, dizendo que você não é isso, não é aquilo, não é aquilo outro. Enfim, isso virou pauta aqui na minha casa, nas conversas que eu tenho com meu marido e nas conversas que eu tenho com Deus, principalmente. Eu tenho pedido pra Deus que Deus me ensine a ter uma visão equilibrada de mim mesma. Que em momento nenhum eu me superestime e em momento nenhum também eu me subestime. E como eu falei, eu tava no meu momento com Deus e eu cheguei nessa parte de Romanos aqui. Eu vou ler pra vocês. Aqui em Romanos 12 tem o ensinamento de Paulo que muitas vezes passa batido e a gente nem percebe. Porque um pouquinho acima tem aquele dito maravilhoso de Paulo, dizendo que boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Mas se você vir abaixo, vai ter uma coisa que quase sempre passa batido, que é o seguinte. Paulo diz, Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter. Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado. Ou seja, tenha um conceito equilibrado de você mesmo. Não ache que você é mais do que você é, mas também não ache que você é menos do que você é. E isso, como eu falei, tem virado uma pauta nas minhas conversas com Deus. E eu tenho pedido constantemente pra que o Senhor sempre me coloque no lugar de equilíbrio da visão que eu tenho de mim mesma. Porque com a internet é muito fácil nós começarmos a achar que nós somos algo que realmente nós não somos. E muitas vezes eu vejo comentário de pessoas me chamando de sábia, de, né, essas frases de hoje em dia. E quando alguém me chama de sábia, isso me assusta um pouco. Porque nós temos que fazer uma diferenciação, uma dicotomia de uma pessoa sábia pra uma pessoa inteligente. Uma pessoa inteligente é aquela que tem um imaginário rico, é uma pessoa que consegue ligar os pontos e as informações de suas experiências muito rápido. Mas uma pessoa sábia, ela é muito diferente de uma pessoa inteligente. Porque sabedoria só uma pessoa pode te dar. Os livros não conseguem te dar sabedoria e discernimento. Ah, Maia, mas eu vi um vídeo que me diz como um sábio age. Ah, eu fiz um curso que me diz como agir como um sábio. Cuidado! A inteligência você consegue sim com enriquecimento de imaginário, com enriquecimento de vocabulário, com literatura. Porém, sabedoria provém de uma pessoa só e essa pessoa é Deus. Maia, você se acha sábia? Não, definitivamente não. Eu não me acho sábia. A única coisa que eu tenho, primeiro de tudo, é Deus. E segundo, é alguma experiência de vida. Um pouco de leitura pra que eu tenha autoridade pra vir falar o que eu falo aqui. Quando a gente fala de sabedoria, que vem de Deus. É impossível a gente não falar do rei Salomão. Um dos homens mais sábios que já existiam. E como eu falei, é referência de sabedoria. Os provérbios de rei Salomão são muito usados pra realmente mostrar a sabedoria que ele tinha. Porém, se a gente for lá em Segunda Reis, na história mesmo do rei Salomão, ali conta que Deus apareceu em sonho pro rei Salomão e perguntou Salomão, o que que tu queres que eu te faça? Me pede que eu te dou. Veja bem, o rei Salomão tinha inimigos. Ele podia ter pedido pra Deus que Deus matasse os inimigos dele. O rei Salomão já era um homem rico, mas ele podia ter dito pra Deus Deus, eu quero toda a riqueza debaixo do céu e do sol. Mas sabe o que que o rei Salomão pediu? Sabedoria e discernimento. Porque o rei Salomão sabia que muitas coisas o mundo podia dar pra ele, porém sabedoria só viria de Deus, só viria do céu. E Deus se agrada do pedido dele e além de dar sabedoria, deu riqueza, fama e tudo que ele tinha. A sabedoria não é sobre título, aquela pessoa é sábia, aquela pessoa é sábia, mas sim sobre comportamento. Um comportamento em consequência daquilo que vem de cima, daquilo que só Deus pode te dar. Então quando uma pessoa se acostuma com o fracasso e começa a achar, ter a visão de si mesma, de uma pessoa fracassada, é realmente um desperdício de potencialidade. Ajuste, equilibre essa imagem que você tem de você mesma. Saia dessa zona de conforto chamada fracasso. A gente se vê no próximo vídeo.